repartiu o cabelo dela na lateral, agora eu vou pegar uma fita de mais ou menos um centímetro de largura e eu acho que deve ter um metro aqui de comprimento, eu vou prender com um clipe mesmo uma presilha, a pontinha da fita, agora eu peguei uma mecha, eu vou colocar a fita por cima da mecha e aí é esse vão que forma entre a fita e a mecha, eu vou puxar a pontinha dela deixei aqui bem justinho, com uma outra presilha eu vou prender a fita, de novo ó, próxima mecha vou colocar a fita por cima da mecha e trazer a pontinha dela entre a fita e a mecha e o mesmo movimento a mecha pra trás e a fita em direção a ponta, apertei, ajustei aqui pra ela ficar bem próximo da outra mecha e vou prender na fita, mais uma vez, ó, tô trazendo a fita por cima da mecha e puxar a ponta entre a mecha e a fita e ajustando pra que fiquem bem justinhas, bem próximas umas das outras e prendo na fita de novo e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Eu fiz cinco mechas, agora eu vou voltar. O que é voltar? Eu vou trabalhar as mechinhas que eu já fiz, não vou pegar mechas novas. E começando da última. Passei por cima e aqui na argolinha eu vou puxar a ponta. Vou formar um arco, ó, um arquinho. Deixo bem justinho aqui. Formei o arquinho e agora eu vou prender. Pegando a próxima mecha, faço um arquinho mais largo que o anterior. Coloco a fita por cima da mecha. Vou buscar a pontinha dela por dentro do arco. Puxei até o final e ajusto. Ajustei, eu passo a minha presilha, meu clipe, pra segurar a próxima. Outra mecha, fazendo um arco maior que o anterior. A fita por cima e a ponta por dentro. Essas mechas, vocês podem umedecer com água mesmo ou passar um gel. Acho que facilita um pouco o trabalho. Vou fazer a mesma coisa em todas as mechas. A primeira parte, eu vou clicar aqui. A primeira parte já está pronta Agora nós vamos fazer a segunda parte Que é voltar novamente Tudo igual Vou pegar a última mechinha que eu trabalhei Fazer o arquinho Passar a fita por cima Puxar a pontinha aqui pelo meio Tirar os fiapinhos, né? De lei E ajustar Vai puxando com calma, com cuidado Até formar uma argolinha Tirei o clipe de lá e vou colocar Aqui Tudo segurando bem a fita Para que se soltar o abraço Puxei, ajustei, deixei a argolinha do tamanho que eu quero Prendi Pegando mais uma mechinha E o mesmo processo Faz o arco maior que o anterior Vou passar a fita por cima E puxar por dentro a pontinha dela Aqui de novo Eu pego a próxima mecha Faço a voltinha maior que a anterior Vou passar a fita por cima e puxar a pontinha e ajeitando tudo E eu quero mandar um beijo Para as irmãs Miriane e Lucinha Lopes Elas são cabeleireiras em Goiás A Anny é de São Luís do Norte E a Lucinha é de Santa Tereza Meninas, um beijão para vocês Muito obrigada aí pela participação, tá? E pela companhia aqui Por me acompanhar Segurei bem Estou com o dedo na frente, gente? Não, né? Segurei bem aqui E a próxima mecha E a próxima mecha Agora, de novo, nós vamos voltar isso daqui Então, daqui pra lá Ó Vou pegar a fita, passar por cima da mecha E a pontinha por dentro da argolinha que formou Puxei Deixo essa argolinha bem justa Aperto a fita Pra ficar bem juntinho da anterior Faço essa argolinha aqui do tamanho que eu quero E vou prender aqui na fita, ó Gente, hein? Esse trabalho tá ficando lindo, hein? Fala a verdade Olha que coisa mais linda Você gostou, né? Então, dá-me um like aqui embaixo E sabe o que eu tava vendo aqui no canal? Tem muita gente que assiste os vídeos Mas não estão inscritos Gente, vamos se inscrever aí no canal Vamos ajudar o nosso canal aí Chegar em 100 mil inscritos esse ano ainda Será? Que a gente consegue? E aí A CIDADE NO BRASIL A última mechinha deste lado e nós vamos mandar um beijo para a Vitória Ellen, de 13 anos e ela é de Jatai, em Goiás. Vitória, um beijo para ti, menina. Muito obrigada aí pela sua participação. Agora, mais uma vez, eu volto até onde der o cabelo, eu vou indo e voltando. Pessoal, vocês já viram a Guia Comunidade? Tem fotos, tem pesquisas. Participa lá. E da Hora do Beijo, se você quiser participar também, manda uma foto de uma trança que você fez com o seu nome e a sua cidade. Eu vou colocar aqui na Hora do Beijo para vocês. Vai aparecer a sua trança aqui. Eu acho que dá para fazer em cabelo cacheado. E essas... Só que as mechas você tem que trabalhar com elas bem molhadas, né? Porque aqui você precisa ter uma definição para passar a fita. Vou fazer aqui a última vez. A finalização, nessa última, eu vou dar mais uma voltinha dentro da argola aqui, ó. Vou puxar a pontinha. Ó. Presta atenção. Aqui eu não vou puxar até o final. Eu vou, de novo... Passar a pontinha. Para dar um nozinho. Deixa ajeitado para ficar bonito, hein? Não quero ver coisa feia, não. Aqui eu posso ou cortar a fita, ou fazer um lacinho. Essas pontas, eu deixo assim mesmo, ó. As pontinhas aqui. Eu não achei que ficou feio. Pode passar um spray para elas ficarem bem certinhas. Gente, olha. Que trabalho mais maravilhoso que fica isso. Muito obrigada por assistir. Não se esqueça do meu like aqui embaixo. Um super beijão para você. E até a próxima. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti